Caminhando contra o vento Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos, eu vou Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome e sem telefone E no coração do Brasil Ela nem sabe Até pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu vou E aí